Alô, Tia! Ai, ai, ai! Você tá longe de competição da CVS. CVS. Segura a barra, vamos. Três de seis, hein? Seis pontinhos. O cara no chão é fora. Fora! Fora! Fui muita força, acho que vou jogar na bola. Bateu na antena. Não, foi fora. Você pegou? Bateu na antena e fora. Dois a zero pra queira. Dois a zero pra queira. Bateu na antena. Massa. Dentro. Um a zero. Dois a um, Pana. Sei que eu tinha sido fora. Dois a um. Você jogava a minha vida. Ponto. Três a um. Vai ver agora. Tem gatinho agora, Diana. Vai ver agora assim. Vai. Adota. Aí! Cortou! Corta a um. Mais dois ela ganha, hein? Vamos. Bem fraquinho. Olha! Olha o que faze! Quarta a dois. Quarta a dois. Faz o saque. Ah, peraí. Faz o saque. Dois valeu não. Faz o saque. Repete. Aí você joga... Desce, querendo que eu joga pra cá e... Dois. Aí. Tá valendo. Ah! Nossa senhora. Nossa senhora vai lá do outro lado. Quarta a três. Tá empatando. O André não gosta de perder. Deu? Aquele aqui no lado. Hum. Ela fica caladinha. Não tô falando nada. Fora. Forte. Quarta a casa. Vixe. Empatou, hein? Deu de novo? É. Vai acontecer com manchete. Boa! Veto. Cinco. Virou. Põe ela no chão. Você tá jogando baixo. Não. Virou. Eu vou jogar lá. Você tá pegando ponto aqui. Você tá com dó pra jogar no canto. É. Pode. Não toca assim, não. Você assustando pra fazer isso? Você tem que jogar onde ela não vai pegar. Ai, eu pensei que ela vai jogar pra não pegar. Não. Ela vai jogar pra não pegar. Não. Ela vai jogar pra não pegar. Aí eu matarei ela. Ele. Vai ver comigo? Vai ver. Foi ele que mandou. Foi ele que mandou. Só que ela fez a bandeja dela aqui ó. Ela fez a bandejada assim ó. Quem? Andréia. Não pode. Só fecha a mão. Vai salvar ali ó. Fecha a mão. É assim é carregado. Vai a dois. Empatou. Cinco a cinco. Um a zero. Um a zero. Um a zero. Ganhei. Um a zero. É. Foi a dois. Era de seis. Aliás, você empatou agora. Tem que ir fazer sete. Tem que fazer dois pontos? Tem que fazer dois pontos. Te perdem um cento. Vai. Aqui tá do ladozinho. Aqui. Cê tem que fazer agora. Olha aí. O que ela tá fazendo? Isso. Vai pra você ganhar. Ganhou. Primeiro ponto seu. Ah não. Tá bom. A gente vem em pé. Vai descartado. Ai, você se... Ó, a Juninho gostou. É... Juninho Godoy. Vamos. A brilhada? Não, você vai trocar de quadra. Gabriela tá online. Gente, ó. Faz aí Gabriela. com o Filipe